Eles estão no terceirão do Pedro II e vieram conhecer na prática a estrutura do parlamento e acabaram mudando de opinião sobre a Câmara de Blumenau. Achei bem interessante a visão que tem dentro da Câmara aqui, que todo cidadão pode participar também, aberto ao público, e a estrutura é muito boa, muito bem organizada também as coisas. Mudou a sua visão do parlamento? Olha, com certeza mudou algumas coisas. Eu achei que era uma coisa bem maçante, em consideração à política mesmo. Mudou a sua visão do parlamento? Completamente. Eu tinha uma outra visão, de uma coisa mais fechada, que não tinha tanta democracia, e agora percebi que é bem diferente. A visita foi monitorada por membros da Escola do Legislativo. Visitaram o plenário, gabinetes e a TVL. Eles vieram acompanhados do professor de Sociologia. O objetivo aqui vai ao encontro de poder materializar o que eles viram em sala de aula. Os alunos estudaram esse conteúdo em sala de aula, viram a formação do Estado, reconheceram em alguns pensadores a importância da política, a importância do Estado, a divisão dos três poderes, com Montesquieu, com os contratualistas. E a ideia da visita é permitir que esses alunos percebam, na prática, aquilo que esses pensadores estavam falando nas suas teorias. Na prática, o que acontece na vida política. Então, e sobretudo, conhecer as estruturas da República, executivo, legislativo e judiciário. E assim poder entender um pouquinho melhor a vida política do nosso país. O segundo objetivo aqui é permitir que esses alunos iniciem na vida cidadã, o exercício da cidadania. E conhecer as estruturas é o primeiro passo para daí poder participar. A exemplo da Escola Pedro II, os educandários que tiverem interesse em conhecer a Câmara de Vereadores, basta entrar em contato com a Escola do Legislativo. O agendamento pode entrar em contato com o telefone 32 31 15 15. Pode falar comigo, coordenadora pedagógica, ou com a coordenadora Luciana e com a assessora Patrícia.